Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Todos os civis, evacuar a área! Temos que ajudar os patrulheiros galácticos, ativando os sistemas de armas. Armas online, você já pode atacar a nave! Ratchet, pode ser uma boa hora para testar aqueles sistemas de armas. Capitão, temos uma nave não identificada oferecendo ajuda. Nave abatida! É! Quem quer que seja, obrigada. Precisamos destruir... Mais naves! Aquelas naves de transporte estão deixando robôs de guerra em toda a cidade. Eu não vou deixar. Todo mundo, ataquem a nave! Agora! Nave Black derrubada! Ele bateu outra nave! Seja quem estiver bancando herói aí em cima, essa é a nossa área! Não é por nada, capitão! Mas aquela ajudinha agora seria uma boa! Não é por nada, capitão! Decento 4! Eu tenho turns de tempo. Ele bateu outra! Gente cara аккуm탕! Neve 끝! Vámonos da gravação! Gostaria também à��ção! Mere model! Dobrou marco par trás! Tch gente que Cuba! ... Os meios devem fazer combateria! Mais naves! Parece que as naves de transporte blindadas estão tra... Outra nave derrubada! Parece que só faltam três naves! É, mais uma derrubada! Só mais duas naves! Ops, desculpa! Legal, estamos com tudo! Só mais uma nave! Essa era a última delas! Valeu, pessoal! Vocês derrubaram todas as naves de transporte, mas ainda falta aquela nave de guerra! Hum, a armadura dos robôs de guerra é feita de liga de rara e dano! Se a gente lançar um robô de guerra contra a nave com bastante velocidade, acho que ele furaria o casco! Que legal! E como faremos isso? Seu pacote de armas inclui um superima! Vou reprogramar o software para isolar a armadura dos robôs de guerra! E, ah, pronto! Agora você pode pegar robôs de guerra com o superima! Tá bem, vamos tentar! Superima! Deve haver alguns robôs de guerra por aqui! Agora você pode pegar eles e levar até a nave de guerra! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Robôs de guerra, segurem-se! Alerta! 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 Podemos consertar nossa nave com a nanotecnologia largada pelos discos voadores dos Blarks. Ratchet, a nave está muito danificada. Temos que achar alguma nanotecnologia. Travando o alvo! Lançar robôs de guerra! Minha nossa! Isso foi incrível! Muito bem, Ratchet! Na mosca! Vamos de novo! Nossa nave foi danificada. Podemos obter nanotecnologia atacando discos voadores menores. Ei, sua nave está danificada. Atire nos discos para achar nanotecnologia. Oh, Céus! Talvez você devesse usar manobras evasivas. Ativar a superima! Robôs de guerra! Hora de ir para casa! Estamos nos desfazendo! Deve haver alguns robôs de guerra por aqui. Agora você pode pegar eles e levar até a nave de guerra. Deve haver alguns robôs de guerra por aqui. Deve haver alguns robôs de guerra por aqui. Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Robôs de guerra rebocados. Agora vamos para a nave de guerra. Acho que não dá para pegar mais. Lançar robôs de guerra. Lançar robôs de guerra. Minha nossa, isso foi incrível. Muito bem, Ratchet. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Beleza. Não sei o que tá fazendo, mas tá funcionando. Bom trabalho, Estranho Anônimo. Mas lembre-se, só pode haver um herói. Eu. Ativar Super Ima. Ativar Super Ima. Ativar Super Ima. Vamos pegar mais alguns. Temos que passar mais uma vez. Ativar Super Ima. Ativar Super Ima. Ativar Super Ima. Agora! Robões de guerra a caminho! Nave de guerra batida! Conseguimos! Boa! Seja lá quem for! Todos os sistemas funcionando, mas nós temos que voltar para a sala dos heróis. Aí, Ratchet! Aonde você foi? A gente devia começar o treinamento daqui a pouco! Desculpa, Brax. O Clank e eu tivemos um... problema com a nave. Parece que ainda tem uns Blargs pela cidade. Não detectamos eles durante a varredura do perímetro, Brax. É melhor conferir a sala dos heróis e se certificar de que eles não conseguiram entrar. Entendido! Enquanto isso, tem um amigo não muito longe de você que pode ajudá-lo. Ele se chama Al. Eu ia esperar até depois do treinamento para apresentar vocês dois, mas agora é uma boa hora. Encontre ele e peça para atualizar o Clank. Se disser que é para os patrulheiros, sai de graça. Desculpa, precisa de mais parafusos. Tenho que comprar... Aquele lá é o cara dos hologramas? É, a gente conhece ele. Nave se aproximando. Nunca batido. Nunca batido. Muito perigoso. Olha lá ele. Vamos atrás. Eu perdi ele. Onde ele foi? Nave se aproximando. Onde ele foi? Qual é, Luísa? O Jovem suporta ele! Que erro, Nombats? Ah! O que é que você vai morrer? Ok, eu chefe! Não se perda! O que é o rapaz? Ah não, largues na nossa direção Ih rapaz, sem munição Isso Você completou um conjunto Impressionante Impressionante Fique de olhos abertos Aquele Lombax e o defeito podem estar em qualquer lugar Estou detectando mais Blacks na área Aí, Wadjet, você já chegou na casa do Uau? Quase lá Eu sei que quando penso em mim, penso em poder, a pura, o tipo de brutalidade que faz os criminosos correrem de medo. Tá certo? Por que eu sou muito bom? Quem mexe com os guardas, se dá mal. Quem mexe com os guardas, se derrubar, se derrubar, se derrubar, se derrubar, se derrubar. Quem mexe com os guardas, se derrubar, se derrubar, se derrubar, se derrubar. Quem tá por aí? Não me faça chamar as oportunidades. Já tô no nível 7 de Unicópio 2 no retorno. E nada desse mundo vai me fazer largar o controle. É isso aí. Estou salvando o jogo. Pousar, acertar mesmo. Isso vai ensiná-lo a não mexer com os guardas. Fique de olhos abertos. Aquele Lombard e o defeito podem estar em qualquer lugar. Bem-vindo a alero exaltamente. Bem-vindo a alero exaltamente. Preparem. Ai, as minhas costas estão me matando. Vitor Von Wion deveria ter carregado aquela bomba até o trem. Você quer falar para o Sr. Ho Aion o que deveríamos estar fazendo? Você acha que eu quero um erro? Só tô dizendo que nós estamos ocupados de tal vez que tá fazendo. Tô tendo ele. Vamos pegá-lo! Ele vai voltar. Ele vai voltar. Olha ali, o Lombard. Ai, as minhas costas estão me matando. Vitor Von Wion deveria ter carregado aquela bomba até o trem. Tô tendo ele. Vamos pegar! Quem tá por aí? Não me faça. Capitão Quark aqui está lidando o cobertor. Aqui deve ser a casa do grande almo. É isso aí. Estou salvando o jogo. Vamos lá. Acertado. Ai, as minhas costas estão me matando. Vitor Von Wion deveria ter carregado aquela bomba até o trem. Você quer falar para o Sr. Ho Aion o que deveríamos estar fazendo? Aqui deve ser a casa do grande almo. Bem-vindo a Alero, exausto, viajante. Nada, pessoal. Longe. Vitor von Wion. Vitor von Wion. Não me faça chamar as autoridades. Já tô no nível 7 de Unicorp 2 no retorno. E nada desse mundo vai me fazer largar o controle. É isso aí. Estou salvando o jogo. Pausar, acertar o menu, selecionar o botão, salvar o jogo, barra de progresso, barra de progresso, barra de progresso e... salvo. É isso aí. Vou chamar os patrulheiros galácticos. Esse é o último deles. Eu morri e tô no céu dos nerds. Olha isso. Eles têm destruidor em ação. Fongoid com cajado. Spiro ou alça espacial. Eles têm, inclusive, a edição ultra-mega-limitada de intransigência. Queda dos Claros. Aquela que vem com conteúdo exclusivo se você encomendar pela Gadgetron. Vocês devem ser aqueles de quem a Cora me falou. Os que precisavam de uma atualização de L-Pack. Você deve ser o grande Al. É um prazer conhecê-lo. Eu sou o Clank. Esse é o Ratchet. Bem, amigo da Cora, também é amigo meu. Ela e eu temos um romance meio que vai, não vai, em andamento. Aham. Põe-lhe na minha bancada e eu ponho você em ordem. É só reacoplar a placa irmã, conectar a porta de dados e... Feito! Experimenta. Mandou bem, parceiro. Voltar para a Sala dos Heróis é fácil. Siga nessa direção até encontrar a estação de Grave Trem. Isso levará você de volta. Valeu de novo, Grandial. Últimas notícias vendas da famosa cidade de Kerouan, Alero. Nesta tarde, tropas Largs atacaram a Sala dos Heróis numa tentativa ousada de matar os patrulheiros galácticos. O ataque teve um desfecho emocionante graças ao trabalho de um Lombax chamado Ratchet e seu amigo... É isso mesmo? Plank. A dupla seguiu em frente usando a capacidade ampliada de salto do LPEC. A dupla seguiu em frente usando a capacidade ampliada de salto do LPEC. No passado, saltos em distância só seriam possíveis para heróis como eu. Felizmente, o novo LPEC do Clank os transportou ao meu nível de grandiosidade. A dupla seguiu em frente usando a capacidade ampliada de salto do LPEC. A dupla seguiu em frente usando a capacidade ampliada de salto do LPEC. A dupla se encontrou diante de uma queda perigosa. Será que o LPEC conseguiria transportá-los em segurança? A dupla seguiu em frente usando a capacidade ampliada de salto do LPEC. 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 Você já era第一 couple. LPEC. 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 Upировário. Eu quero o exausto viajante! Bota aquele lomba! Se prepara! Isso vai doer! Cuidado! Cuidado! Não estamos longe da estação de trem. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu sei que quando pensam em mim, pensam em poder! Na rua! O tipo de brutalidade que faz os criminosos correrem de medo! Tá certo? Vamos lá! Muito bom! Nós estamos longe da estação de pensar selenecken. Agora, vamos lá! O trem A está chegando, mantenham distância. O trem A está chegando. O trem A está chegando, mantenham distância. O trem A está chegando.